Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Super Série de hoje. A gente vai falar sobre Elite, a temporada 6, fechando esse ciclo de nossas críticas de Elite, que você já pode acompanhar aqui no Super Série. Mas antes de começar, se inscreva, deixa o seu gostei e o seu comentário, dá uma força para o canal continuar crescendo, que mais pessoas tenham acesso às nossas críticas. E deixa o seu comentário também para a gente trocar uma ideia junto. Elite 6, eu acho que precisa aprender com os seus próprios erros. Mas será que a Netflix realmente deseja isso como empresa? Existe uma forte pressão entre as duas áreas, entre os roteiristas e o que a empresa deseja. Porque esse fato, Elite tem engajamento, Elite tem construção de debate nas redes sociais. E no mais, eu acho que é isso que a Netflix também deseja. Olha, a temporada 6 vai ser marcada pela história central de que a Isadora vai precisar conviver com toda a violência que ela sofreu. Olha, minha opinião nesse arco. Eu acho um tema muito sério, muito sensível, sensível no sentido de atuação, de direção. E eu acho que a personagem, a Isadora, ela é uma personagem muito marcante na história. E eu acho que a narração teve alguns pontos falhos na condução, sabe? Faltou, talvez, mais seriedade em tratar um assunto tão sério, tão forte. É muito complicado dizer isso, mas eu, como fã, fiquei decepcionado. Como fã, lá das três temporadas ao qual eu curto muito, me deixou um pouco decepcionado. Falando em loucuras, o Patrick com o pai do Ivan. Olha só, se a ideia era causar, conseguiu. Eu não sei quem curtiu esse envolvimento dos dois. Pra, talvez, trazer à luz a um tema polêmico. Não sei, não sei. Eu acho que poderia ter outros ganchos. Falando em loucura mais ainda, a gente tem, aí, a irmã do Patrick, se envolvendo com o Ivan. Oi? Então, assim, eu acho que esse é o menos pior. Mas esses casos mostram, né, a Ari, mostram o quanto que a série se perdeu na sua construção de caráter, de valores. Os personagens parecem ser tudo uma festa, a todo momento, a todo instante. E a gente tem fragilidades, a gente tem momentos de emoções. Eu acho que uma série pode sim mostrar todo esse lado das festas, de tudo que permeia esse meio. Mas também mostrar que a vida é feita de erros, de falhas, mas também de acertos, de vitória, de conquista. E aí, eu olho pra essa série na temporada 6 e eu falo, opa, cadê os momentos de felicidade? Cadê os momentos de que a vida vai dar certo, vai continuar? Precisa ter esse equilíbrio, porque você olha pra aquilo e você acha, nossa, uau, o que aconteceu com essa história? Então, a narrativa vai seguindo, mostrando que foram os garotos que fizeram com toda essa violência com a Isadora Brutal. E aí, a gente também tem flashbacks de alguém morrendo na história. Uma artimanha de elite pra tentar fisgar o público e mostrar que é essa a narrativa principal. Então, a gente vai ficando curioso. Opa, peraí, quem foi? Quem foi? E é um momento interessante pra obra. A gente teve também o jogo de futebol em que o pai do Ivan, o Cruz, assume a sua homossexualidade. foi bem interessante esse ponto a pauta. Apesar de ser tudo muito rápido, parece que elite tem essa precocidade de querer abordar tudo num episódio só. Mas é porque eu acho que essa temporada ela veio da confusão lá da quinta pra sexta, as duas, numa engrenagem só de erros, de construção narrativa. então, tudo isso muito acelerado perdeu o enfoque de uma pauta tão importante, tão séria, mais uma vez. Falando em pauta séria, a gente tem o Nico e a Ari. Gente, que desserviço. Que desserviço, hein? Que desserviço mesmo. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Nico é um dos personagens mais importantes de toda essa leva da construção da sexta temporada. e que poderia ser muito usado pra algo construtivo, poderoso. E me jogam a Ari com cheio de preconceitos, tabus, sendo que ela é tão desconstruída, tão forte, e poderiam ter usado o oposto. Ter deixado esse preconceito pra outros personagens da história. Então, não deu química, não deu liga. foi completamente desnecessário. Um erro pra história, um erro pra comunidade, um erro de envolver uma personagem tão cheia de nexo, eu acho que ela tava muito desequilibrada. Eu tô tentando entender até agora o que aconteceu com a Ari nessa história toda. Então, eu vou passar batido, eu vou passar batido, assim. porque a química dos dois em cena era gostosa de assistir. Era gostosa, mas se você for pegar a fundo o roteiro, é meio esquisito. A forma como eles colocaram as situações não formou, não deu liga. A Ari grávida do Ivan, não preciso comentar mais nada. Interessante que eu não sei se isso vai ter gancho pra próxima temporada. Já já a gente chega no final, aborda isso. Eu achei... Parece... Ah, coloca um drama aí. Né? Então, achei desnecessário. A gente tem o Raul e a Sara. Esses, sim, aparentam que continuarão nessa próxima temporada já confirmada. Mas... Mais um tema polêmico, forte, sensível. Mas esse retratado é de menos pior, assim, no sentido da narrativa. Se comparado ao tema da Isadora, que é muito forte, foi tratado, às vezes, de forma leviana, de forma por cima. Não endossado, não trabalhado construtivamente como deveria ser. Enfim, eu acho... Eu não sei se talvez eu tenha estado com um pouco de birra de Elite da 5ª temporada em diante. Que eu acho que o arco se perdeu um pouco talvez seja birra da minha parte, tá? Então, você que é muito fã, releve. Eu também sou um fã, mas eu tô um chateado com as duas últimas temporadas. Eu gostei do Didac, né? O Didac, que é um personagem que foi ali meio que entrando na vida da Isadora. Eu acho que demorou, foi um erro da narrativa. Eu acho que poderiam ter colocado ele mais um pouquinho antes pra ajudar como um amigo mais fraterno. Demorou ter destaque. não que fosse necessário pra Isadora, não, mas no quesito de que ele e a Isadora tinha liga química os dois personagens. Os dois tinham um envolvimento interessante na trama. Poderiam ter usado e abusado isso mais. A MEN se atropelou, o Ivan, que foi final, que final é esse? E aí a gente tem uns momentos mais interessantes que foi a cena de créditos finais, um elemento poderoso usado no cinema, mas que deu uma força interessante pro finalzinho de Elite. Que mostrou que realmente quem atropelou foi a Sarah que causou o acidente e logo depois ela pediu ajuda pro Raul. Então, essas cenas ficou assim, o que acontece agora? Ninguém sabe, ninguém viu. Já falei lá no início que o Nico foi o principal personagem pra mim. Pra mim foi o melhor desses desses meio que erros e acertos de Elite 6. O Nico pra mim foi o melhor personagem, mais bem construído com a sua família, a transição, foi o personagem mais bem escrito assim de Elite 6. Falar desse momento final. Onde está a escola? Onde está a família? A crítica que analisa o roteiro, a atuação, ela detestou essa temporada 6, foi bem ácida nos comentários sobre Elite 6. Porque falar de assuntos tão sérios de uma forma muito sutil como Elite 6 fez e sem dar finalização das personagens foi algo que pesou muito para a crítica. Na minha opinião, eu acho que ele te precisa rever os seus primórdios. Por quê? Parece que até os autores, eles querem finalizar o ciclo, mais a empresa Netflix vendo o engajamento quer continuar. Se quer continuar, se quer mudar, coloque histórias construtivas. Precisa enxergar a responsabilidade na vida das pessoas. Uma história que também ao invés de mostrar todos esses pontos negativos, mostra que também a vida tem o seu lado de viver, de doçura. Enfim, esse é o meu ponto. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. a TV, o streaming, ele tem essa responsabilidade. Essa é a minha opinião. Aproveita e deixa a sua aqui no comentário que a gente vai trocar uma ideia juntos. Obrigado pela companhia, estou te esperando na próxima e até mais.